Olá tio Luziano, é o seguinte, todo mundo tem uma dúvida a respeito do acelerador de mão e de pé Aí eu perdi a noite, essa noite, perdi o sono a noite passada e criei um sistemazinho galera, olha Aqui, tá vendo? Essas três lavancas aqui, essa buchazinha aqui eu fiz com um pino de pistão de moto Cortei e fiz três hastes dessa daqui, como vocês estão vendo, tá vendo aqui? Olha por trás como é Fiz esse quadradinho aqui, coloquei as três hastes, entre uma haste e outra, eu coloquei uma roelazinha Tô preparando para dar acabamento, pronto, como é que ele vai funcionar? Aqui vai ficar preso o cabo que vai para o motor, ou para o carburador ou para a injeção E aqui fica o cabo de pé e de mão e aqui o outro, de pé ou da mão, você que escolhe Você puxou o punho, esse aqui vai puxar, ó, vem junto, ó, tá vendo? Vem junto, ó Puxou o outro, vem junto Então quando você estiver acelerando no pé, só vai o pé Quando você estiver acelerando na mão, só vem a mão Aí eu bolei isso aqui, eu creio que vai ser, ficou nota 10, galera, vou dar um acabamento agora Ficou bonzinho, bem levinzinho Já testei ali Ficou maravilha, quem quiser fazer tá aí, ó, acelerador de pé e de mão É só fazer a base aqui embaixo agora, ou parafusar, ou soldar lá no chassi Valeu, rapaziada Olá, senhores, homens, fabricadores de triciclo Tá aqui, senhor, senhores O sistema que eu, há dias que eu vinha pensando e Hoje eu tomei coragem de fazer Aqui, ó, digamos que eu boto o cabo do acelerador aqui Olha como ele funciona, tá vendo? Aqui tem um buraquinho, aqui, ó, que puxa o cabo, ó Olha lá, deixa eu puxar ele aqui Aqui, tá vendo? Olha um buraquinho ali, ó Onde passa o fio Aqui, o cabo de aço Então tá aí, ó, o cabo de aço lá para o Coletor de admissão É isso que chama? Aquela peça ali, eu acho que é O lugar da cebolinha, ó, da cebola Ô burro Da borboleta, tá vendo? Tá aqui, galerinha, ó Ó Tá aí o cabo do acelerador aí Ó aí, ó Como é que funciona? Digamos que seja aqui, que esteja o acelerador de pé Eu puxei ele O de lá fica, tá vendo? Digamos que seja do lado de cá Que esteja o acelerador de mão Eu puxei, lá fica Entendeu, meus amigos? Aproveita a mola dali Tudo certinho, ó Aqui eu vou botar uma base aqui Agora assim, ó Vou só dar uma base aqui assim Para os cabos do acelerador Eles só vêm até aqui Do pé e de mão Daqui ele puxa, ó Puxa E é levinho, viu, galera? Não é pesado, não Acelerador de pé Acelerador de mão Está aí Base parafusada Tudo certinho E de até um pretinho já Para ficar altamente marromendo Como diz o outro Valeu, rapaziada Qualquer coisa Estamos aí Estamos aí Tá bom, meus irmãos? Boa tarde Boa noite, senhores homens Eu vim aqui só fazer uma retificação Que eu acabei esquecendo, meus amigos Vocês estão vendo isso aqui, ó Esse buraquinho aqui Aqui tem que ter um outro buraco Aqui assim, mais ou menos, ó Eu vou lhe explicar porquê Aqui vai ter que ter uma basezinha Aqui atrás Soldada aqui em cima Quando você quiser Uma basezinha Para você colocar aqui Uma molinha de carburador de fusca Aquela molinha de carburador de fusca Para quê? Para quando você puxar, ó Ele não acontecer do outro Querer vir junto, ó Entendeu? É isso aqui que tem que ter Então, só faltou isso aqui Para ele ficar ao serviço profissional Uma molinha de carburador de fusca Olha lá, tá vendo? O outro querendo vir junto, ó Ele tem que ficar lá Não pode vir junto, não Olha lá, ó Às vezes ele quer vir junto, ó Então, é isso aí que tem que ter Entendeu, meus amigos? Uma basezinha lá atrás E duas molinhas de carburador de fusca Só isso Para ficar o serviço perfeito Olha aí, ó Como é que ele está Tá vendo? Beleza Boa noite Boa tarde Ou bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado.